Música Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, hoje nós temos vídeos de unhas decoradas e eu preparei nada mais, nada menos do que 10 unhas decoradas, olha só, tem um modelinho em cada unha, pra você se inspirar, pra você fazer aí na sua casa, você pode fazer como filha única, fazer em todas as unhas, em duas unhas, fica a seu critério, mas são 10 ideias diferentes e principalmente ideias fáceis pra você que não tem muita prática. Então não esqueça de clicar muito no gostei, de se inscrever no canal, que eu tô te esperando, tô de olho em você, que assiste os vídeos e não é inscrito, então se inscreva e vamos lá, cumprir o vídeo! Música Então vamos lá, sempre começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas e eu vou primeiro decorar uma mão e depois a outra. Então primeiro eu fui pintando as unhas com cada cor de esmalte que eu ia precisar fazer na decoração pra ela já ir secando. Então no dedão eu passei esmalte amarelo, no dedo indicador eu passei um esmalte rosa, no dedo do meio eu passei um esmalte azul, mais clarinho, na unha do dedo anilar eu passei um esmalte mais no tom de coral e na unha do mindinho um lilás. Vamos começar com a decoração do dedão, então com um esmalte na cor vermelha eu fui fazendo alguns pontinhos como se eu fizesse um X, aí depois eu peguei um esmalte na cor marrom, tudo com boleador, pode ser palito também, aqueles palitos de laranjeira. Eu fiz mais bolinhas ao redor dessas vermelhas, mas por dentro. E aí pra finalizar eu peguei um nude, mas num tom mais clarinho, bem clarinho e eu completei. E aí a decoração ficou assim, bem diferente, você pode usar com várias cores. Na unha do dedo indicador eu peguei um esmalte fininho, um esmalte dourado, bem pigmentado e desenhei um V bem na pontinha da unha. E aí depois com esmalte preto e o mesmo pincel eu contornei esse triângulo, esse Vzinho na verdade, e desenhei outro Vzinho com esmalte preto por dentro. A unha do dedo do meio é super fofa, eu usei um boleador e esmalte branco e desenhei nuvens. Fica uma decoração muito linda e muito fácil de fazer, é bem simples, é só ir fazendo olhinhas e completando, transformando em nuvens. Na unha do dedo anelar eu peguei um esmalte mais compridinho, se chama fino longo, fiz um risco com esmalte preto bem no meio e mais dois riscos com esmalte branco, um de cada lado. E aí com o boleador eu fiz duas bolinhas com esmalte preto no risco preto e três bolinhas com esmalte branco em cada risquinho branco. E aí depois eu só intercalei e fiz mais uma bolinha, onde tava com a bolinha preta eu fiz mais uma bolinha branca e onde tava com as bolinhas brancas eu fiz mais uma bolinha preta por cima. Fica uma decoração bem diferente, que a princípio quando você olha parece que é difícil, mas é muito fácil de fazer. E na unha do mindinho também é outra decoração muito fácil, com o próprio aplicador do esmalte dourado eu passei em diagonal e depois eu voltei com esmalte roxo e passei na outra diagonal e fica esse efeito na ponta da unha muito lindo e que é muito fácil de fazer. E aí depois é só finalizar tudo com o extra brilho, esperamos secar e vamos para a outra mão. Então novamente eu passei uma base fortalecedora antes de começar e comecei passando as cores de esmaltes em cada unha. No dedão eu passei um esmalte lilás, na unha do dedo indicador eu passei um esmalte verde água, na unha do dedo do meio um esmalte rosa pink, um rosa mais fluorescente, na unha do dedo anelar eu passei um esmalte preto e na do mindinho um esmalte branco. Então na unha do dedão nós vamos fazer decorações de florzinhas, eu tô usando o boleador mas você pode usar um palito de laranjeira ou a pontinha de um grampo de cabelo. E aí eu fiz cinco bolinhas com esmalte branco formando uma florzinha e aí depois eu vim com esmalte dourado pra fazer o miolinho da flor. É uma decoração mais simples, mais comum de fazer, mas que dessa forma, com esmalte branco, um colorido por baixo e um miolinho dourado fica muito fofo. A decoração do dedo indicador é muito fácil de fazer e bem diferente, então nós vamos precisar de um esmalte dourado e um branco. Eu começo passando com o próprio aplicador de esmalte dourado assim, diagonal, aí eu venho com o branco e passo na outra diagonal e aí eu vou fazendo a mesma coisa com essas três cores de esmalte. E aí fica esse efeito bem diferente. Bacana você esperar secar um pouquinho entre uma camada e outra de esmalte, porque senão pode ser que você estraga a sua decoração. Mas vale a pena porque o resultado é bem diferente, que parece que é muito difícil de fazer e na verdade é super simples. Na próxima unha, que é a unha do dedo do meio, eu vou passar um esmalte verde água na metade da unha. Eu passei mais camadas, porque ele é mais ralinho, né, então precisou de mais camadas. E aí com o boleador, onde tá a divisão, eu passei, do lado verde eu coloquei as bolinhas com esmalte rosa e do lado rosa eu fiz as bolinhas ali na divisão com esmalte verde. E fica esse efeito muito legal e diferente nas unhas, que você pode trabalhar com cores bem diferentes também. Agora na unha do dedo anelar, que nós pintamos de preto, nós vamos pintar com esmalte rosa escuro por cima, deixando as duas laterais das unhas pintadas de preto ainda. Aí a gente espera secar e passa mais uma bordinha de um esmalte rosa um pouco mais clarinho, ainda deixando a bordinha do preto e do pink. E depois pra completar, a gente faz um risquinho com esmalte branco por cima. E tá pronta uma decoração bem diferente, que também parece que dá trabalho, mas não dá. E você também pode fazer com outras cores de esmalte. E na unha do dedo mindinho, eu vou fazer algumas bolinhas com esmaltes coloridos, de preferência neon. E aí eu vou concentrar as bolinhas mais na ponta da unha e vou subindo algumas assim pra ficar um efeito de degradê. E fica uma decoração muito bonita também, parece que as bolinhas caíram ali, sabe? Todas bem coloridas e tá bem espalhado, então fica uma decoração legal. E depois é só finalizar tudo com extra brilho. Espera secar, porque às vezes tem esmalte que ficou com uma camada um pouco mais grossa e pode ser que transfira e estraga o seu desenho. E aí é só finalizar e tá pronta, gente! 10 unhas decoradas bem diferentes e muito fáceis, principalmente pra você que tá começando agora. E aí, gente? Me contem qual dessas unhas vocês mais gostaram. Contem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí